A desculpa que me deste é mentirosa Sua ação pecaminosa não adianta esconder Fui o último a saber toda a verdade Da cruel realidade que tanto me fez sofrer Quando me contaram duvidei E até nem acreditei na traição e no pecado Nem mesmo tuas lágrimas sentidas irão curar A ferida deste coração magoado Vai embora, pode seguir teu caminho Se é coberto de espinhos, foi você quem procurou Já não me espanta toda tua ingratidão Porque sei que da traição nem mesmo Cristo escapou Quando me contaram duvidei E até nem acreditei na traição e no pecado Nem mesmo tuas lágrimas sentidas irão curar A ferida deste coração magoado Vai embora, pode seguir teu caminho Se é coberto de espinhos, foi você quem procurou Já não me espanta toda tua ingratidão Porque sei que da traição nem mesmo Cristo escapou O oh, oh, oh Amém.